Bom dia canal e hoje é o dia dessa pessoa aqui que eu amo é a formatura do nono ano dele, a minha câmera tá ruim né, ele que não podia estudar quando tinha 6 anos, nós descobrimos um câncer e ele não podia ir pro colégio estudar e hoje ele está aqui e vai terminar a formatura do nono ano dele e a mãe dele é chorona, não queria chorar não mas pra quem não podia ir pro colégio estudar, tá hoje se formando o nono ano olha pra quem é a criatura, tá fazendo teu vídeo mentira que tu nem chora e hoje ele vai pra festa dele arrasar lá todo de social, bem lindo, bem gato esse menino bom, inteligente um menino inteligente ano passado a gente teve um susto também a gente descobriu que ele tinha só um rim e os exames dele pro médico era um exame muito ruim mas pra Jesus não era o menino inteligente tamanho é besta o menino estudioso o menino inteligente deixa eu gravar aqui olha aqui e aí que foi que foi o menino que o menino 오늘 são Obrigado por assistir.